A noite aguda Não necessitava Gás e mertiolati Ao bem de chamar-te Chamo-te pelo antinome pai Quando o invisível some, se esvai Em vinho que não bebo Em pão que não comerei jamais No dia longo Sol nascendo, sol se pondo Como se aqui fosse o Sahara É Ceará e mais Deus não dera Oásis, quase nem Ninguém se quer, espera Resseca a gente, fera Chamo-te pelo antinome pai Quando o invisível some, se esvai Em vinho que não bebo Em pão que não comerei jamais A noite morre O suquei e socorre Como se Grosnia que fora E era alguém que ia embora E o outro que ficava Implorava companhia Perdão, misericórdia Chamo-te pelo antinome pai Quando o invisível some, se esvai Em vinho que não bebo Em pão que não comerei jamais No dia longo Sol nascendo, sol se pondo Como se aqui fosse o Sahara É Ceará e mais Deus não dera Oásis, quase nem Ninguém se quer, espera Resseca a gente, fera Chamo-te pelo antinome pai Quando o invisível some, se esvai Em vinho que não bebo Em pão que não comerei jamais A noite morre O suquei e socorre Como se Grosnia que fora E era alguém que ia embora E o outro que ficava Implorava companhia Perdão, misericórdia Chamo-te pelo antinome pai Quando o invisível some, se esvai Em vinho que não bebo Em pão que não comerei jamais Chamo-te pelo antinome pai Em vinho que não bebo Em pão que não comerei jamais